Ok pessoal, então vamos lá, oficialmente bom dia a todos, sejam bem-vindos ao curso preparatório para o exame de Encore, é o exame que foca aí, que é o primeiro passo tanto para o CCNA quanto para o CCNP Enterprise. Vocês devem ter recebido o convite para entrarem aqui no NetFinders Brasil com BR. No NetFinders Brasil com BR, devem ter recebido um usuário e senha para estar fazendo o primeiro logon. Eu vou só mostrar aqui para vocês antes de tudo começar. Tendo feito o logon, vocês podem vir aqui em curso Cisco e aí vocês têm aqui o segundo item, tem aqui ó, preparatório, CCNP, CCI Enterprise, Encore, o exame é o 350401. Então entrando aqui, vocês têm um ambiente onde tem ali um espaço destinado aí para as aulas, né, então por exemplo, a aula de hoje, ela é focada praticamente em tudo que faz menção à camada 2, né, a gente vai ver encaminhamento de pacote, Spanetree, VLAN, Trunk, Ethernet, então basicamente assim, eu brinco com o pessoal dizendo que hoje é um mini CCNP Suite das antigas, né, basicamente tudo a parte de camada 2. Aí na semana que vem a gente vai estar trabalhando com a parte de roteamentos, protocolos clássicos, aí os IGPs, né, IGRP, OSPF, tanto em V4 quanto em V6, depois BGP e Multicast, depois no dia 4 QoS e alguns serviços de rede, IP, né, Aula 5, uma aula destinada somente para o wireless, a gente vai falar um pouquinho de wireless. Aula 6, como a gente falou, o CCNP Enterprise, né, a carreira Enterprise, a parte de design também está inclusa aqui, a gente tem um dia para falar de arquitetura de rede, de modelo de design, falar um pouquinho de SD-WAN, SD-Access, né, que são tendências aí do mercado. Na aula 7, já é uma aula de ferramentas de diagnóstico, Debug, NetFlow, IPSLA, falar do DNA Center, né. Na aula 8, a parte de segurança, então NAC, ACL, AAA, COP, Hardening de Equipamento, então você tem toda uma parte de Hardening e Segurança, de Hotswitting, e o curso termina aí na aula 9 com a parte de programabilidade, conceitos básicos de Python, introdução à automação, então a gente tem um dia destinado a isso. Pessoal, como vocês veem, é uma agenda bem cheia, né, a gente tem bastante coisa para cobrir, os tópicos são bem extensos, só para vocês terem uma noção hoje, né, o que está programado para hoje, na verdade, são cinco tópicos de camada 2 ali, de conteúdos diferentes. Geralmente, o que eu costumo fazer, o que eu acho que é mais produtivo, eu costumo tentar passar toda a teoria, e a gente faz isso aí no período da manhã, e aí a gente consegue ter um tempo hábil, né, no período da tarde, para que a gente consiga dedicar os laboratórios, tirar dúvidas, fazer coisas do gênero, né. Experiências práticas nos mostram que depois do almoço, quando 90% do sangue sai da cabeça e vai para o estômago, para ajudar na digestão, o pessoal não está tão aberto, assim, a entender conceito, a falar de teoria, o pessoal costuma render mais quando você tem atividades de laboratório à tarde. Eu acho que funciona melhor assim. Então, eu acho melhor a gente fazer nesse método. Então, são nove aulas de oito horas, né, Então, oito vezes nove, setenta e duas horas, é um curso bastante extenso. No final aqui, a gente tem a biblioteca do curso, aqui na guia de material de apoio, vocês têm aí aquele Cisco Prezo Official Certification Guide, tá. Então, esse Official Certification Guide é um documento que tem cerca de duas mil páginas, que tem o nosso conteúdo, que nós vamos estar abordando aí durante todo o curso. Além disso, né, além do Official Guide para vocês darem uma olhada, eu também criei para vocês, se a gente entrar aqui em www.netacad.com, www.netacad.com. Também coloquei vocês, né, criei uma turma no Net Academy para que vocês possam acessar o material oficial. Deixa eu ver aqui, fazer o logon. Login to Netacad. Login aqui no Netacad. Todo mundo recebeu tanto acesso ao blog quanto acesso ao Netacad, pessoal? Se por acaso alguém não recebeu, depois no intervalo a gente dá uma olhada nisso. Sim, eu recebi. Já fiz até o Enroll lá no curso. Legal, legal. Então aqui a gente tem a parte do NP Enterprise, dá um launch aqui para a gente dar uma olhada na estrutura. Nós temos ali então o CCNP em Core. Se eu vir aqui na lista de módulos, ele fala, para você dar uma olhada aqui nesse First Time Discurse, ele dá uma explicação geral do ambiente. Nesse Student Resources, ele pede para que você baixe o Packet Tracer novo, tá? O Packet Tracer novo, a versão 7.3 aqui da academia, ele está bem mais completo do que as versões antigas, tá? Eu estava usando ele ontem lá para o pessoal do CCNA, né? Então já tem toda aquela parte de controlador wireless, tem equipamentos novos aí, tem switches aí, switches e roteadores novos baseados em iOS Xe. Então ele vai ser bastante útil aí também para a nossa preparação aí. E aí você tem praticamente ali a parte dos módulos, né? Então, é que dos capítulos de 1 a 5, ele fala de redundância em L2. Então praticamente estão, os primeiros capítulos são L2, depois a gente tem a parte de roteamento, mais ou menos seguindo aquela estrutura que eu já tinha passado para vocês de programação, né? Então você tem os módulos para ler, tem toda uma teoria, tem questões intermediárias que você pode ler o material e fazer. E também tem provas de capítulo, tem prova de lab, prova teórica, para vocês irem simulando. Eu posso estar habilitando essas provas para vocês fazerem durante a semana também, né? Para vocês terem um próprio feedback, né? Para ver o que realmente aprenderam do conteúdo. Então basicamente é isso. Tem um exame final teórico, tem um exame prático final também. Eu acho interessante, né? Porque na verdade o material oficial te obriga a estudar também, né? Você tem que cumprir todo o cronograma, ler todos os módulos, fazer todos os exercícios. Então isso é uma maneira de te obrigar a correr atrás. Perfeito, pessoal. Então, na verdade aqui, eu vou deixar disponível também na biblioteca para vocês as apresentações que eu vou estar usando durante o curso. Na verdade as apresentações do próprio Network Academy, né? E tem esse pequeno conjunto de apresentações aqui. São cerca, são 29, né? São 29 apresentações que cobrem todo o conteúdo que está definido aí para o CCNP, o INCOR, né? O INCOR porque ele na verdade ele é a base tanto para o ENP quanto para o IE dessa nova carreira de Enterprise. E aí a gente pode já começar como eu falei para vocês, as cinco primeiras apresentações, elas estão focadas em L2 e são os conceitos que a gente vai estar abordando aí. Tranquilo, pessoal? O curso é das 9 às 18. O que a gente geralmente faz, né? No curso presencial a gente tem um coffee break, um pequeno período de intervalo na manhã e à tarde. Aqui a gente tem que fazer o break sem o coffee, né? Porque ainda não inventaram um jeito de eu pegar o café e enviar para vocês. Então vocês vão ter que fazer o coffee por conta e eu faço o break aqui. Até para a gente poder esticar um pouco as pernas, né? Acho que mais ou menos por volta das 11 horas a gente pode fazer uma parada. Eu queria fazer o almoço por volta das 13 para que a gente possa fazer pelo menos a maior parte da teoria de manhã e já liberar a tarde para os lábios, né? Porque aí a gente de duas em duas horas a gente dá uma paradinha, né? Então às 11 horas a gente dá uma parada. Aí uma hora a gente faz o almoço. Voltamos aí por volta das 14. Aí até as 16 a gente toca o barco. Umas 16 horas a gente faz uma nova paradinha para poder esticar as pernas aí. E aí a gente vai até as 18 horas com os conteúdos. Acho que pelo menos tinha pensado mais ou menos nesse formato aí. Tranquilo para vocês? Alguém precisa almoçar mais cedo? Como é que está aí para vocês? Vocês estão em casa? Estão na empresa? Estão fazendo home office? Como é que está aí? Se não fosse muito incômodo hoje, se o almoço começasse ao meio-dia, ia ser excepcional. Mas se todos concordarem. Não, por mim tudo bem. Pode ser, pessoal? Por mim também. A gente pode seguir assim também. Tá. Assim, a única coisa que pode acontecer é eu ter um pouquinho de teoria que eu acabo no início da tarde. Não tem nenhum problema. É excepcional. É somente hoje mesmo que eu tenho uma breve... Eu tenho uma breve parada aí a meio-dia e 15, mas do restante, sem exceções. Perfeito, perfeito. Sem problema algum. O estátua entrou aí também. Ah, o estátua entrou? Ah, então antes da gente começar com o conteúdo propriamente dito, que é essa parte de encaminhamento, que é a primeira parte ali, vamos fazer o seguinte... Estátua, você está nos ouvindo? O pessoal tinha feito uma breve apresentação, nome, o que é que faz, qual que é o objetivo aqui de fazer o curso. Você está com o microfone? Poderia aí fazer essa breve apresentação para a gente? André? Estátua, está nos ouvindo? Estátua, está nos ouvindo? Eu acho que não... A gente faz então a apresentação, se for o caso, em outro momento ali. Estátua... que está escutando... É, mas não está saindo som. Não, não está saindo som. Entendi. O estátua, pelo chat mesmo, você consegue fazer só uma breve apresentação antes da gente começar? Ok. O estátua também, ele é instrutor, só que da carreira Linux, se não me engano, acho que ele vai comentar ali. E pelo que nós havíamos conversado antes, o foco dele também é o CCIE, ele quer depois encarar o CCIE Enterprise ali, mas... Ok, ok, ok. Secretaria da Fazenda, analista de identidade, equipe Linux. E é isso mesmo que eu falei, Estátua. O objetivo aqui... Open Source, focado em Linux, trabalha dando aula, legal. Objetivo CCIE. Legal, Estátua. Depois, dá uma olhadinha com relação ao som, aí depois a gente abre mais comentários aí. Bom, tranquilo, pessoal. Então, acho que agora praticamente toda a equipe está aí, né? A gente está aí com cinco pessoas, mais eu e o Bruno, né? Então, sete pessoas ao todo. Vamos começar ali. Esse conteúdo aqui, na verdade, os slides estão seguindo a sequência do NetAcademy, tá? Então, do jeito que os capítulos estão apresentados. Nosso foco aí é pegar ali os cinco primeiros capítulos que dão a visão geral de camada dois aí, né? Então, deixa eu já colocar aqui. A gente começa aí com o que ele chama do capítulo um de encaminhamento de pacotes, né? Packet forward. Então, o que ele está dizendo ali, né? O capítulo, basicamente, ele tem dois grandes blocos, né? Ele tem uma primeira parte que fala de switch, né? como é que é o encaminhamento de tráfego em camada dois e três. E uma segunda parte do capítulo, né? Ele fala de arquitetura de encaminhamento, propriamente dito, né? A gente vai fazer, entender as diferenças de comutação e switching, funcionamento dos switches L2 puro, switches L3, roteadores, esse tipo de coisa. Bom, ele começa a falar, né? Todo o processo de comunicação em redes que a gente estuda é baseado no modelo TCPIP, né? O modelo TCPIP que explica o fluxo de dados entre as máquinas da rede. O modelo TCPIP, por sua vez, ele foi baseado em cima do modelo OSI que nós bem conhecemos lá, que são aquelas sete camadas do modelo OSI, né? Que a gente tem as camadas de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace, física. Então, ele traz ali uma rápida, um overview ali, né? Respeito do que cada camada faz, que você tem a camada de aplicação que envia e recebe dados, né? Ele, na verdade, a aplicação é assim, é o shell com o usuário, né? Como é que o usuário vai interagir com as aplicações de rede, com os serviços de rede propriamente dito. A camada de apresentação faz o reconhecimento de formatos, né? Verificar se os dados estão criptografados, compactados, se é um GIF, um JPG, um MDI, do que se trata, os formatos que vão ser transportados. A sessão estabelece o diálogo entre os aplicativos, né? Ou seja, eu vou estabelecer o canal de comunicação, vou testar esse canal na camada de sessão. Finalmente, eu vou ter confiabilidade e controle de fluxo na camada de transporte, né? Então, comunicação fim a fim. Aqui na camada de transporte já ficam lá o TCP e o DP, né? Onde você pode ter transmissão confiável, transmissão não confiável. Mas, assim, a escolha dos caminhos mesmo, por onde é que os pacotes vão passar, isso acontece na camada de rede. Na camada de rede, cada pacote tem um endereço de origem e destino, né? Como se fosse uma carta com remetente destinatário. Só que esses endereços são os endereços IPs. E aí, a escolha dos caminhos salto a salto, passando pelos roteadores, é definida aí na camada de rede. Na camada de enlace, os dados, quando saem da placa de rede e vão seguir viagem, eles precisam passar pela camada de enlace. Na camada de enlace, eu consigo fazer a comunicação, ela é destinada, geralmente, para o próximo MAC address, né? Eu, geralmente, em camada 2, os encaminhamentos são feitos internos, é dentro de uma rede, né? Se a gente for pensar num switch Ethernet, aí eu tenho os MAC address de origem, MAC address de destino, por onde eu vou fazer o encaminhamento. E, finalmente, a camada física, onde você tem a transmissão binária, Zeros e 1 sendo transmitidos. E toda a parte de conectores, Fibra ótica, cabo TP, transmissão sem fio, né? Tudo que tem, tudo que está relacionado à transmissão binária, né? Seja via impulso elétrico, onda eletromagnética, sinal luminoso, né? Tudo que tem a ver com a transmissão binária independente do meio físico é chamado de camada 1. Aí, alguns conceitos que a gente tem aí, alguns velhos conceitos para se relembrar, né? Encaminhamento de camada 2 e domínios de colisão, né? No princípio, quando as primeiras redes em estrela surgiram, né? Apareceu a figura de um concentrador, eu ligaria todas as máquinas num concentrador. E aí, o que era usado aqui para controle do meio físico é aquele algoritmo que a gente conhece lá como CSMA-CD, né? Carrier Sense, as placas de rede ficam o tempo todo escutando o meio físico, a placa só pode transmitir quando o meio físico está ocioso. Quando uma placa detecta o meio livre e ela quer transmitir, ela faz multiple access, ela manda para todo mundo que está no meio físico. Só que o que acontece, pode ser que duas placas de rede escutem o meio físico ocioso ao mesmo tempo. Então, eles vão fazer a transmissão ao mesmo tempo e aí vai ter o tal do collision detect que ele coloca aqui para a gente. Eu acho que, assim, muita gente tem uma visão romântica do que é a colisão, né? Porque, até do jeito que alguns materiais colocam, parece que é algo assim, tipo, os bit corintiano encontra os bit parmerense e um sai dando porrada um no outro, né? Nesse sentido de colisão. Na verdade, a gente for pensar assim, colisão no mundo da internet, o exemplo mais claramente, claro, aí seria a gente pensar numa linha cruzada, né? Vamos imaginar que A e B estão transmitindo ao mesmo tempo e C, ele está tentando, ele está escutando o meio físico. É a mesma coisa, se duas pessoas falarem ao mesmo tempo com você no telefone, você não vai entender nada nem do que a primeira, nem do que a segunda pessoa falaram, né? Então, a ideia de colisão, basicamente, é essa. É uma linha cruzada, é uma transmissão dupla e aí eu tenho que descartar o recebido porque eu não consegui entender. Com o hub, na verdade, então, nós tínhamos, toda a transmissão era feita half duplex, né? Ou seja, ora a estação transmite, ora a estação recebe. Não tem como transmitir, receber ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, então, o hub foi substituído por um equipamento mais inteligente, que era o switch, que é o switch, né? E aí, o que acontece? O switch, ele dedica uma porta para uma estação de trabalho e aí, essa porta pode enviar e receber ao mesmo tempo dentro desse segmento. Cada porta do switch, na verdade, é um novo domínio de colisão. A grande verdade é essa. Então, assim, o switch, ele vai atuar como se fosse um grande guarda de trânsito, né? Ainda que A e B transmitam ao mesmo tempo, o switch vai fazer o quê? Opa, esperem aí. A, joga você os dados. Depois, B, agora é a sua vez. Então, o switch, ele micro-segmenta os domínios de colisão e controla a vez de transmissão, né? Só que isso acontece a uma velocidade muito rápida, né? Dá a impressão que todo mundo está transmitindo simultaneamente ao mesmo tempo. Mas não é, né? Na verdade, a gente tem essa questão de tempo compartilhado realmente aí, onde cada máquina tem a sua vez de transmitir. Então, no mundo com switch, para você ter colisão é possível? É possível que haja colisão por algum problema, né? Por exemplo, se uma interface está, uma interface de rede ligada está configurada para trabalhar RALF e a porta do switch está configurada para trabalhar em full duplex, você vai ter problemas de transmissão aqui. Vai ter colisões, colisões tardias que vão estar acontecendo aí na porta do switch. Normalmente, né? Com o switch, ele mesmo não deixa essas colisões ocorrerem, né? A não ser que você tenha algum erro de configuração aí. O que mais? Uma coisa importante de se lembrar que ele coloca é como funciona o aprendizado de endereços do switch, né? O hub, ele não aprende nada, na verdade, né? O hub, na verdade, o que ele faz? Eu brinco dizendo que o hub é um Benjamin de luxo, né? Assim, é um Benjamin digital. o impulso elétrico entra por uma porta e ele transmite o impulso por todas as outras. Entra por uma, sai pelas outras. No caso do switch, não é bem assim. O switch, ele tem uma tabela, né? Que a gente chama de tabela CAN. E essa tabela, ela guarda, ela consegue aprender atrás de cada porta do switch, quais são os MAC address que estão chegando para cada porta. No começo, quando você liga o switch, essa tabela, ela é uma folha em branco. Eu não tenho nada, absolutamente nada preenchido. Como é que essa tabela é alimentada? Quando o PC envia, quando o primeiro quadro entra na porta do equipamento, então eu vou aprender pelo endereço de origem, por exemplo, aqui, né? Quando o primeiro quadro o Unicast do PCA entrou, eu aprendi o MAC address que termina com 1101, ele está atrás da giga 00. Se eu quisesse mandar alguma coisa para o PCD de dado, eu sei que ele está na porta G0 barra 3 agora, né? Mas no começo, vamos imaginar que não tivesse entrado nenhum quadro ainda do PCD. Quando eu não conheço, quando eu switch, não conheço o MAC de destino, não sei em que porta o MAC de destino está, eu faço o flooding para todo mundo. Então, assim, essa é uma diferença fundamental lá entre o roteador e o switch, né? O switch, quando tem um endereço desconhecido, ele encaminha para todos. O roteador, quando existe um endereço desconhecido para fazer a entrega, ele não tem nada, nenhuma rota padrão, ele descarta, né? O switch, não. O switch pega e encaminha para todas as portas. que é o que ele faz o famoso broadcast geral e restrito na rede. Então, a ideia também é que conforme o... Logo quando as primeiras comunicações ocorrem, as primeiras trocas de pacote ocorrem, rapidamente, essa tabela can do switch é completada, né? Então, ele aprende ali quais são os endereços MAC das máquinas associadas, quais são os MACs que estão atrás de cada uma das portas. Então, basicamente, é isso com relação ao domínio de colisão ali, né? Domínio de colisão é diferente do domínio de broadcast. O domínio de broadcast é a rede IP propriamente dita, né? Se eu tivesse um broadcast em camada 3, um broadcast em camada 3 destinando para todo mundo que é a rede 10, por exemplo, né? 10, 255, 255, 255. Todo mundo iria receber, não importa em que porta do switch estivesse, né? Mas os broadcasts em L2 geralmente ocorrem também quando quando você tem nesse caso aqui o endereço desconhecido ele tem que fazer o encaminhamento para todas as interfaces. tem um conceito que é bastante importante para nós ali que é a questão das VLANs, né? Das virtual LANs que é outro tópico que é cobrado desde a época do CCNA, né? O que é uma VLAN? Uma VLAN é um segmento de rede independente. Eu tenho um conjunto de máquinas que se enxergam mutuamente que formam um grupo isolado dos demais. A principal forma de implementação de uma VLAN é a que a gente chama de VLAN centrada em porta, né? Onde você tem você configura um número de portas determinadas determinadas portas um conjunto de portas que vão todo o quadro que entra eles vão colocar uma tag uma marca um VLAN ID. Esse número ali é um campo de 12 bits então teoricamente podia ser alguma coisa entre 0 e 4095 isso depende muito do switch que você vai estar usando então geralmente o switch Cisco no modo padrão ali ele vai até a 1001 a numeração mas teoricamente você a marcação poderia ir até 4095 dentro do VLAN ID propriamente dito. cada VLAN é um domínio de Broadcast é uma rede IP independente para você fazer uma VLAN conversar com a outra você precisa casar com a VLAN uma rede ou subrede as VLAN usam um método padrão aberto de marcação que é 802.1Q o i3e 802.1Q é um padrão aberto isso permite por exemplo que switch Cisco de qualquer outro fabricante Huawei Janiper e outros aí consigam conversar porque a mesma tag de 32 bits é colocada nos quadros a Cisco já trabalhou com marcações independentes proprietárias tipo ISL só que isso foi descontinuado porque a ideia realmente é você ter campos é você trabalhar com tecnologias multivendor ele só está mostrando a estrutura de um pacote com VLAN o que é importante para a gente entender o VLAN ID é o campo de 12 bits onde está o número da VLAN propriamente dito aí você tem lá MAC de origem MAC de destino o tipo de quadro que você que você tem sendo transportado um protocol identifier código de prioridade então ele tem algumas estruturas próprias aqui 802.1Q mas assim o o mais o que a gente vai mais se ater é a questão da VLAN ID com os 12 bits ali na verdade aí ele vem falando um pouquinho da criação das VLANs ali então só lembrando no modo de configuração global você pode criar uma VLAN então a VLAN 10 NEM e tal a VLAN 20 eu posso estar criando as VLANs na verdade as VLANs elas só vão ser realmente criadas quando você der exit e sair do config VLAN aqui né se você por exemplo dar um do show VLAN ou do show VLAN brief ainda estando dentro do config VLAN você vai ver que as VLANs ainda não foram criadas né quando você dá um exit e sai do config VLAN ele aplica e faz a criação das VLANs propriamente ditas o que interessa pra gente mais é o ID o nome das VLANs aqui é só atribuição local é um mnemônico pra você saber que nessa caixa a VLAN 10 é pra PC a VLAN 20 é pros telefones a VLAN 99 é de convidado então isso não trafega o que trafega dentro da rede entre os switches é o VLAN ID é o número da VLAN propriamente dito você pode visualizar as VLANs com show VLAN um briefing pra ter um resumo da saída das VLANs show VLAN ID o número show VLAN name e o nome aí depois no laboratório podem brincar um pouquinho mais com essa história de enxergar as VLANs o que mais aí explica um pouquinho dessa questão das VLANs o brief o summary como é que você consegue ver a saída das VLANs portas do switch as portas do switch elas podem ser portas de acesso o que é uma porta de acesso é uma porta que pertence a uma e apenas uma VLAN então quando você coloca lá switch port mode access você diz que a porta só vai poder pertencer a uma VLAN na verdade quando você coloca esse comando você desabilita o DTP o Dynamic Trunking Protocol o DTP ele é o protocolo Cisco que faz com que o trunk seja negociado ou seja você não precisa colocar uma porta em trunk você não precisa teoricamente setar dos dois lados setando de um lado trunk o comportamento padrão da interface do switch Cisco é ser alto ou dinâmico ou seja ou ele é passivo ele faz o que o outro lado quer ou ele ativamente vai querer ser trunk também então quando você coloca switch port mode access ele já termina com isso vai ser só acesso e aí você pode colocar switch port access VLAN qual VLAN você quer que a porta pertence por padrão todas as portas do switch pertencem a VLAN 1 você pode colocar uma outra VLAN usando esse tipo de comando uma coisa importante eu já vi muita gente na prática falar assim não precisa colocar switch port mode access não é só colocar switch port access VLAN 10 por exemplo e aí ele já está na VLAN 10 para que ficar colocando duas linhas só que se você não colocar o mode access você colocar só o access e definir a VLAN se alguém plugar naquela interface querendo fazer tranque ele vai fazer o tranque o estado operacional vai migrar para tranque e geralmente aquilo que você colocou access acaba se tornando a VLAN nativa do tranque formado isso é um erro clássico muito comum o pessoal achar que não tem utilidade de colocar mode access e depois colocar o access a VLAN tal mas realmente pode fazer diferença se você tiver alguém que queira acidentalmente ou por sacanagem mesmo fazer um tranque indesejado para coletar dados de todas as VLANs na rede ele mostra os comandos aqui como que eu faço para verificar pode dar um show RAM pipe begin int porta tal visualizar que portas estão em modo acesso se a porta qual que é a VLAN destinada para elas além das portas de acesso ele faz uma recordação do que são as portas de tranque o que é uma porta de tranque uma porta de tranque é caminho de passagem para todas as VLANs uma porta de tranque o tronco na verdade como o próprio nome diz eu deixo que por padrão todas as VLANs conseguem passar por aquele canal de comunicação quando você dá switchport mode tranque em alguns switches antes de você colocar o mode tranque você tem que colocar switchport tranque em cap .1q ou seja vou dizer que a porta trabalha com .1q não ISL e depois você coloca switchport mode tranque isso vai fazer com que ela se torne o caminho de passagem você pode dar showint tranque para verificar se realmente os tranques foram criados aqui na questão do showint tranque ele vai mostrar a tranque qual que é a VLAN nativa que está sendo usada a VLAN nativa é aquela VLAN que tem os quadros não marcados que são utilizados para transportar quadros untagged geralmente quadros de administração coisa que foi gerada do próprio switch de um switch para o outro por exemplo não é marcado usa a VLAN nativa e a VLAN inclusive como alternativas de segurança sugere-se que você mude a VLAN nativa no tranque para uma VLAN não usada uma VLAN 99 uma VLAN 666 porque se alguém quiser criar um link de tranque ele vai ter que saber qual que é a VLAN nativa que você usa nos tranques se ele não souber ele não vai conseguir criar esse tranque ali não vai conseguir criar um tranque pirata na tua rede então ele se separa um pouquinho para falar da VLAN nativa propriamente dito então a VLAN nativa padrão é a VLAN 1 é a VLAN por onde passa os quadros não marcados o link de tranque eu preciso que o VLAN ID da VLAN nativa seja igual dos dois lados para mudar a VLAN nativa em uso você usa switchport tranque nativa e VLAN define o número e aqui eu posso restringir quais são as VLANs que podem passar no link de tranque usando esse comandinho lá o switchport tranque allowed tranque allowed VLAN então por exemplo aqui ele está colocando switchport tranque allowed VLAN 1 10 20 99 e depois switchport mode tranque assim vários erros que que a gente vê na prática problemas que podem acontecer na vida real ele está colocando a 1 a 10 a 20 a 99 qual seria o comando para colocar a VLAN 30 também aqui dentro alguém poderia falar assim eu coloco lá switchport tranque allow é de VLAN 30 acrescentei não é isso o que acontece se eu digitar o comando assim do jeito que eu falei você perde emprego na hora você perde emprego você vai parar tudo é verdade é verdade porque o que acontece quando você coloca só o VLAN assim você está dizendo explicitamente quais são as VLANs permitidas se você fosse fazer com essa sintaxe teria que colocar 1,10 20 30 99 se você colocar só a 30 você arranca todas as outras do tranque e deixa só a 30 lá ou então você coloca lá switchport tranque allowed aí vai colocar esse parâmetro aqui add add VLAN AD30 então ele vai acrescentar a 30 não é que ele vai deixar só a 30 no link na lista de VLANs permitidas então esse tipo de coisa usar ou usar mandar remover apenas uma VLAN todas as VLANs exceto a VLAN tal então o tranque allowed você tomar cuidado com com a sintaxe para que você realmente não acabe fazendo besteira como eu falei ali no caso você quer acrescentar uma VLAN acabar tirando as outras e deixar só uma VLAN no link de tranque a tabela a tabela CAN a tabela de MAC address você consegue visualizar a tabela com o comando show MAC address table cada switch ele tem um limite de endereços que pode aprender você tem que dar uma olhada no datasheet de cada switch para verificar qual que é a capacidade máxima dele como é que ele consegue aprender ele geralmente ele pode aprender de forma dinâmica obviamente se você quiser você também pode colocar entradas estáticas dizer que em tal porta tal MAC address está associado mas ele geralmente aprende de forma dinâmica com o tráfego ele aprende pelo endereço de origem como a gente havia falado e na tabela na tabela cam ele também me informa em qual VLAN aquele MAC está o MAC address deve ser único dentro de uma determinada VLAN a gente sabe que isso não é problema né pessoal porque afinal de contas os MAC address é igual placa de carro eles são únicos não existem duas placas de carro iguais em São Paulo não é verdade? é nas condições normais de temperatura e pressão não deveria ter mesmo né mas a gente sabe que existe carro aí rodando com placa carro dublê carro clone né e também zona leste zona leste ó preconceito isso aí hein Bruno que coisa é o que que acontece com o MAC address também acontece da mesma forma né então você pode ter aí MAC address dublês aí rolando e isso causa uma série uma instabilidade né porque assim no mundo Unicast o endereço ele só pode ser apreendido numa porta se o endereço se o mesmo endereço aparece em outra interface o switch vai esquecer a primeira entrada e pensar só na segunda ele vai pensar que a máquina mudou de posição mudou de porta e pode acontecer problemas né o quadro sai por uma porta a resposta entra pra outra e aí você causa uma instabilidade na tabela então um dos cuidados que você tem que ter é que os MAC address devem ser únicos né MAC address tem que ser uma coisa única MAC address table static é o comando que você usa de repente se você quiser criar entradas estáticas na tabela can né tem lá um servidor alguém que você queira fixar o endereço estaticamente é possível os endereços que foram aprendidos de forma dinâmica você também tem um clear que você consegue zerar a tabela can que é o clear MAC address table dynamic ali você pode zerar a tabela toda ou zerar apenas um endereço específico tá outra coisa é pra você visualizar ali o o estado das portas né então por exemplo comando show int porta tal switch port ele vai me trazer o estado da interface nota que assim ó quando você dá esse comando você tem duas saídas você tem o o administrativo mode e o operational o operational mode né olha só que coisa interessante o modo administrativo é como você é como a interface está configurada por exemplo aqui ela está configurada para ser alto agora se ela conseguiu ou não negociar o resultado final da negociação é o modo operacional então a gente vê aqui por exemplo que no modo operacional a interface está down ela não subiu tá então é importante né quando você fazer as configurações a hora de fazer o troubleshoot olhar para as portas se atentar para o estado operacional dessas interfaces aí que você pode puxar com o show int o id da interface switch port isso que ele está trazendo aí para nós eu quero uma visão geral de como estão as interfaces do meu switch eu tenho um comandinho chamado show int status show interface status ele consegue trazer para a gente qual que é o nome da interface se ela está conectada ou não se ela pertence a uma VLAN ou ela na verdade é uma porta de trunk que é caminho de passagem para as VLANs se ela está como full duplex half duplex está como alto qual que é a velocidade o speed e o duplex negociado a gente consegue ver o tipo de interface então assim é um comando bastante útil para você procurar resolver problemas aí tentar enxergar o que está acontecendo com a tua interface ali de repente ver se ela está numa VLAN errada ver se ela está not connected ou se está um speed ou duplex diferentes ali do esperado né então basicamente isso que ele está colocando aqui a continuação do show entre status ali e aí ele vai falar um pouquinho de encaminhamento né encaminhamento em camada 3 e encaminhamento na rede local então existe o que ele chama lá o encaminhamento é o tráfego para dispositivos na mesma rede em diferentes redes né então quando você geralmente o tráfego de L2 geralmente é confinado dentro da nossa rede local e tem vários tráfegos que são feitos aí confinados dentro de uma única LAN onde o roteador ele é a fronteira né a porta do roteador o roteador não encaminha uma série de tráfegos de uma rede para outra um desses tráfegos considerado local apenas local é o ARP lembrando o que é o ARP né eu tenho um IP conhecido mas eu eu não sei qual que é o MAC address associado com aquele IP então a máquina quando precisar transmitir para outra quando ela só conhece o IP não conhece o MAC ela vai mandar um ARP request e vai esperar que o dono daquele IP mande um ARP reply e através do reply ele aprenda ali o endereço se povoia a tabela ARP né então a gente consegue visualizar isso com o comando show IPARP dentro dos switches ali né onde você consegue visualizar o que foi aprendido aí lembrando que assim se eu quiser por exemplo alcançar um equipamento fora da minha rede local o endereço MAC que vai ser aprendido né eu sempre vou querer chegar até o gateway né sempre que eu vou alcançar alguém fora da minha rede local eu tenho que passar pelo gateway e o que eu vou alimentar na tabela ARP vai ser o MAC address do gateway e o IP do gateway para poder sair da minha LAN para fora da minha rede a gente faz o processo de roteamento que a gente está acostumado a lidar ali né então quando eu tenho pacotes que vão de um equipamento indo para outra rede o roteador ele vai ter que olhar uma tabela de rotas que na verdade tem assim quais as interfaces que ele possui e por qual interface eu devo sair para alcançar aquela rede as redes podem ser diretamente conectadas ou eu posso ter redes aprendidas através de protocolos de roteamento ou rota estática né então eu sempre consulto essa tabela para saber qual é o próximo salto para onde que eu vou mandar aquele pacote para que ele possa seguir em frente e alcançar a rede remota aí está trazendo um exemplo para nós aqui eu tenho o roteador 1 entre o PCA e o PCB um faz parte da rede 1 outro faz parte da rede 2 então o que que você tem aqui na verdade você vai ter dois processos ARP rolando aqui né porque por exemplo o PCA ele não consegue chegar até o PCB diretamente ele tem que chegar até o gateway do roteador ele faz um grito ARP para conseguir chegar saber qual que é o MAC do 192.168.1.254 que é o gateway dele o pacote ele vai ser enviado para o R1 o R1 por sua vez ele não sabe como entregar o pacote diretamente para o 2.2 porque na verdade esse 2.2 tem um MAC associado então quando o roteador recebe pela porta porta 00 ele vai fazer o roteamento sabe que a rede 2 está relacionada a porta 01 ele fez o roteamento para saber a porta de saída logo depois ele tem que fazer um novo grito ARP o próprio roteador vai fazer um ARP request e vai e vai descobrir qual que é o MAC do PCB para efetivamente fazer reconstruir o quadro mudar o quadro colocando o MAC dele como MAC de origem olha aqui o B1 aqui é o B1 que reaparece o MAC dele como origem para que ele possa seguir viagem para o PC uma regra clássica que a gente tem desde os tempos do CCNA é assim endereços IP são os mesmos eles não mudam endereço de camada 3 é o mesmo então é é a máquina 1.1 querendo chegar na 2.2 agora endereços MAC mudam a cada salto isso é uma coisa importante de ver por exemplo aqui então é o MAC desse PC indo para o MAC do Gateway depois o roteador reconstrói o quadro é o MAC da segunda porta querendo alcançar o MAC do PC que está aqui então isso é uma coisa importante de estar se lembrando bom então basicamente é isso quando eu conheço os endereços eu tenho aqui nesse exemplo o roteador tem as duas redes diretamente conectadas então ele simplesmente faz o bypass ele reescreve o quadro mudando os endereços MAC fazendo TTL-1 isso se a gente olhar lá do ponto de vista do pacote IP e ele encaminha para o outro lado aí ele coloca um pouquinho a questão da atribuição dos endereços IPs a gente pode colocar endereços IPv4 você tem um IP primário e eu posso ter vários outros IPs secundários numa interface os IPs que vão ser roteados no mundo IPv4 vão ser os IPs primários o IP secundário é mais para acesso de gerência alguma coisa do gênero ali então geralmente o que você roteia são os IPs primários e eu posso ter um ou mais secundários posso ter vários secundários aqui já no mundo V6 a coisa é um pouquinho diferente no mundo V6 você pode ter vários endereços IPv6 e todos esses endereços são primários tanto é que quando você faz o roteamento você nem declara as redes você diz qual que é a interface e todos os endereços associados com aquela interface física são anunciados no roteamento aí você tem o comando IP address para fazer a atribuição dos endereços V4 e IPv6 address para os endereços IPv6 outra diferença marcante no mundo no mundo V6 você não tem esse conceito de máscara estendida máscara por extenso é só o barra tal por exemplo aqui os barra 64 mesmo porque escreveu a máscara barra 64 em em hexa FFF 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 no caso roteadores são capazes de fazer comunicação entre VLANs distintas roteadores podem ser usados como gateway entre diferentes VLANs por exemplo aqui eu tenho a porta G001.10 o .1Q10 é aquilo que faz com que todos os quadros marcados como 10 com a tag 10 sejam direcionados para essa subinterface e eu posso colocar os endereços V4 e V6 da subinterface isso ele fez para 10 para 99 poderia ser para qualquer outra boa prática seria que todos os que todos os as VLANs por exemplo aqui é VLAN 10 então aqui é 10.10 é 2001 DB8 10 então casar o o ID da VLAN com alguma coisa no endereço IP é uma boa prática se não em termos de documentação da rede você começa a ter muitas redes fica difícil de identificar então uma boa prática é bater o olho e saber que tal endereço pertence a VLAN de número tal outra coisa que você pode ter é uma SVI uma interface de switch virtual uma SVI interface então por exemplo ali você o que é uma SVI num switch L2 puro você só tem uma SVI que é a interface VLAN de gerência que você coloca IP na interface para poder acessá-la remotamente para poder entrar via telnet SSH naquela interface num switch L3 cada VLAN pode ter uma int VLAN uma interface que o representa e eu posso fazer roteamento entre elas eu posso fazer como se fosse uma interface física plugada diretamente no switch e a ideia é assim as interfaces físicas que pertencem a VLAN 10 elas vão enxergar a int VLAN 10 as interfaces físicas que pertencem a VLAN 99 elas podem enxergar os IPs da int 99 V4 ou V6 então assim a int VLAN vai servir como um gateway para todas as máquinas que estão penduradas naquela dada VLAN lembrando que a int VLAN além de possuir um IP próprio ela tem um MAC address próprio também se você dá um ping para a int VLAN e dá lá um show IP ARP depois você vai ver que tem um MAC associado com aquela int VLAN também além disso nos switches Cisco que são L3 o mais comum é assim que as portas físicas são portas L2 e você pode desativar o comportamento de L2 e fazê-la torná-la uma porta roteada tá então por exemplo aqui quando você coloca uma interface ele está entrando em um exemplo de interface aqui nessa int 1 barra 0 barra 14 ele está dando lá no switch port então ele está desabilitando a funcionalidade de L2 antes de dar no switch port não existia nem o comando IP nem IPv6 você não conseguiria colocar IP na interface sem antes desabilitar as features de L2 dela aqui então você desabilita as features de L2 ele se torna uma porta roteada e aí você pode colocar endereços IPs nela pessoal eu queria aproveitar para falar uma coisa que eu acho interessante aqui especialmente o pessoal que quer alçar voos maiores para o CCI depois quando você coloca uma interface com no switch port ela deixa de ser uma porta de L2 como é que fica a questão das VLANs ele não tem VLAN mais associada com essa porta ele coloca numa VLAN especial o que vocês imaginam que acontece com a vinculação de VLAN quando você transforma a porta do switch em uma porta roteada um de cada vez eu acho que quando deixamos uma porta em Layer 3 eu acho que essa porta ele já faz parte do roteamento integrado do switch seria a tabela FIB ele não tem mais nada a ver com o VLAN e ele mais participa mais da FIB só de enroute mesmo não sei se seria o certo então cara sim e não porque o que acontece o que o switch faz na verdade o switch ele separa uma VLAN internamente e essa VLAN não tem nenhuma feature de L2 e ele deixa a interface isolada nessa VLAN que não aparece quando você dá o comando show VLAN show VLAN brief é uma VLAN independente e ele vai fazer isso para cada interface que você que você colocou esse no switch port há alguns anos atrás até para ilustrar isso que eu acho interessante de mostrar aí o Bruno colocou não tem VLAN então na verdade deixa eu mostrar lembrei agora tem até uma curiosidade depois que você explicar tem uma curiosidade de um outro vendedor também mas mostra a primeira parte do Cisco então e no Cisco tem assim eu tinha escrito alguns anos atrás um tutorial que é assim o mistério das velãs proibidas parece o filme de o mistério das velãs proibidas Net Finders Brasil para a gente poder ter uma noção desvendando o mistério das velãs proibidas é um artigo de 2013 já faz sete anos mas vale a pena vocês darem uma olhadinha depois eu coloco o link para vocês existem algumas velãs que são de uso interno que são manipuladas pelo próprio sistema e não por nós então se você pegar um switch e colocar lá show velã internal usage as velãs altas as velãs acima de de mil e cinco então de mil e seis em diante ele tem associado para alguns trabalhos internos e por exemplo essas portas aqui da saída essa giga um barra um essa giga um barra vinte e três foram portas que foram convertidas em portas roteadas que alguém deu no switch port então ele separou uma velã alta para conter essa interface então é isso que ele está colocando aqui as velãs acima de mil e cinco ou seja de mil e seis até quatro mil e e quatro elas são usadas para para isto então quando você dá um comando quando você dá o comando lá no switch port dentro de uma interface ela vai passar a ficar presa numa velã dessa aí tem até o que que acontece geralmente as velãs acima de mil e cinco é que são reservadas para esses serviços especiais o que você pode fazer você pode alterar se você colocar por exemplo velã internal allocation policy descending porque ele está em ordem ascendente ele começa do mil e cinco para cima se você colocar em ordem descendente ele vai do quatro mil e noventa e quatro para baixo aí se eu mudar por exemplo se velã internal allocation policy descending então quando eu colocasse essa interface aqui por exemplo né a porta giga um barra um colocasse no switch port nela ele seria um quatro mil e pouco né que ele iria colocar ele ia começar de cima para baixo dentro do range a separar portas para uma velã especial então assim moral da história vocês podem até brincar depois quando for fazer os laboratórios hoje né mas quando você coloca uma porta como porta roteada não é que a porta L3 quando você achou velã brief não aparece mas tem uma velã interna ele separa a porta coloca numa velã de uso interno só que essa porta não suporta nada de L2 ele simplesmente é para isolar a interface fora do convívio com as velãs normais que existem no switch entenderam legal isso daí bacana eu fico pensando quando monta também o ether channel que você coloca duas para montar um ether channel você coloca duas pode usar duas interfaces como L3 também atrelando também uma velã então é meio lógico isso daí legal é um ponto que sim de repente a gente sabe que a Cisco o pessoal que cria as questões eles são danados para arrumar pegadinhas então quanto mais você entende os meandros de como isso funciona você pode se precaver com alguma pegadinha a respeito disso então vale a pena depois dar uma olhada no show velã interno usage na hora de colocar porta roteada tirar de porta roteada e ver como é que se comporta essa questão das velãs internas Bruno você queria comentar alguma coisa em cima dessa sim sim eu já apostei muito nisso na prática só que não foi em cima de Cisco foi em cima de HP quando estava em um projeto subindo interface roteada que no HP ao invés de você dar o no switch port acho que no Huawei também é a mesma linha de comando você dá um port link mode route então o que acontece você basicamente fala que a porta não vai ser mais switch ela vai ser uma porta L3 pura e aí ele já te dá um erro na cara dizendo que não tem velã reservada o Cisco ele já reserva isso de forma automática já o HP você tem que entrar lá e fazer um reserva de velã e reservar uma velã que seria usada para aquela interface L3 que você está subindo eu acho que o modo que o Cisco faz fica bem melhor porque ele mesmo se auto-organiza e no HP você tem que fazer todo o trabalho manual então tipo tudo faz sentido essa explicação com que a gente sofre com as vezes outros vendors não sei se o Huawei faz isso ou não o Huawei é muito parecido com o mundo do Cisco por várias razões históricas inclusive mas é interessante quer dizer que em outros vendors essa locação de velã interna muitas vezes você tem que ter o trabalho de fazer ele não administra sozinho isso interessante antes de você se você tentar dar o port link route ele já dá um erro dizendo que não tem velã atrelada aí você aloca uma vela alta por exemplo sei lá reserva de vela 3000 e aí sim depois que você alocou você consegue passar para roteado perfeito perfeito bom pessoal só para a gente acabar essa apresentação aqui ele fala da verificação de interfaces L3 no nosso switch que também tem features LGL3 você pode dar lá o show ip int brief e aí você bom aqui a gente geralmente vai uma coisa que é legal para fazer troubleshoot também você se valer de filtros então por exemplo pipe exclude an assignment então você vai excluir todas as linhas que tem a palavra an assignment para deixar somente as interfaces que tem ip associado então o show ip int brief consegue me dar uma visão geral das portas que estão com os endereços e também o estado se está up 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 down obviamente o ideal seria que esteja up up o status é como se fosse camada 1 o protocol L2 se eu conseguir realmente fechar com o vizinho o estabelecimento do enlace que ele está só mostrando novamente no mundo ipv6 você também pode dar um show ipv6 int brief onde você consegue estar visualizando a saída dos endereços v6 e aí ele vai falar termina falando um pouquinho de arquiteturas de encaminhamento daqui é uma coisa bastante importante é assim quando a gente ensina roteamento quando a gente fala de encaminhamento de pacote no ccna eu brinco pessoal a gente na verdade fala uma meia verdade porque do jeito que a gente explica o roteamento eu acho que a pessoa que vai olhar pela primeira vez pensa que o roteamento é sempre feito pacote por pacote mas se você for parar para pensar como é que você mensura a performance de um roteador quantos pps quantos pacotes por segundo ele consegue processar então se você pegar um giga switch router um equipamento poçante de borda de uma rede e você forçar ele ler pacote por pacote o roteamento vai ser uma carroça vai ser muito lento então na verdade existe existe uma série de formas de agilizar o processo de roteamento no mundo cisco o que que acontece a gente tem três formas de encaminhamento a gente tem o que é chamado de process switching process switching nós temos o fast switching e por último a gente tem o o o o o o pessoal chama isso aí de topology switching tá o topology topology based switching né que é o encaminhamento baseado em topologia que no caso do mundo cisco a gente precisa de uma técnica habilitada aí que é o cef que é o cisco express forward na na prática na real tá hoje em dia todos os equipamentos cisco já vem com cef habilitado qual que é a diferença desses três itens process switching seria o mais antigo quer dizer eu vou eu vou fazer roteamento a cada pacote toda vez que um pacote ser recebido eu vou olhar na tabela de rotas vou ver em qual interface ele deve ser encaminhado e faço roteamento qual que é o problema disso a tabela de rotas é mantida em memória RAM então isso vai fazer com que isso seja lento o processo de encaminhamento vai ser muito lento nesse caso pra resolver isso o que fizeram criaram o conceito de cache então se eu tenho um fluxo um conjunto de pacote de uma origem de uma determinada origem pra um determinado destino usando uma porta TCP ou DP de comunicação qualquer isso é um fluxo então você roteia apenas o primeiro pacote do fluxo ou seja roteia uma vez comuta várias vezes tá então roteia apenas o primeiro pacote do fluxo todos os outros pacotes subsequentes daquele fluxo entre aspas vão no embalo eles vão seguem o que você fez de roteamento do primeiro do primeiro pacote qual que é a grande questão grande problema disso que nem sempre isso aqui é muito efetivo eficiente porque você constrói a entrada na de encaminhamento você constrói a entrada da FIB você faz a leitura na RIB na tabela de rotas insere a entrada na FIB sob demanda quando é usada aquela entrada ele insere na tabela às vezes você pode ter problema de a entrada foi atualizada e não conseguiu atualizar rapidamente a FIB você pode ter perda você tem alguns problemas com relação a isso mesmo assim é melhor você ter fast switch do que se trabalhar com process switching e onerar sobrecarregar a CPU da tua caixa fazer uma interrupção de CPU a cada pacote que vai ser roteado é inviável isso o que a Cisco pegou o que a Cisco fez a Cisco ela resolveu o problema pensando no seguinte cara ao invés de eu ficar construindo a FIB sob demanda porque eu não faço o seguinte antes do primeiro pacote ser roteado eu posso compilar todas as rotas todas as rotas da RIB da tabela de rotas que está em memória RAM e crio a tabela de encaminhamento a FIB então assim quando o roteamento propriamente dito começar quando o primeiro pacote for trocado na verdade eu já nem vou ler mais a tabela de rotas eu vou direto olhar a tabela de comutação que é a minha forward information base e para agilizar mais ainda no mundo Cisco a FIB ela geralmente é compilada em hardware com uma tecnologia via ASIC que é 20 vezes ou mais mais rápida do que a comutação baseada em software então esse é o segredo ali o topology based na verdade é um cache especial é um cache em que toda a tabela já veio pronta é diferente do fast switching em que você vai construindo sob demanda o cache hoje em dia praticamente todos os equipamentos roteadores e switches já vem com o CEF habilitado nem vale a pena desabilitar você pode dar lá no IPCF ou no IPV6 CEF porque você tem um CEF para V4 e um CEF para V6 são tabelas distintas e também tem a questão da RIB e da FIB independentes mas assim para falar a verdade para vocês a única vez que eu desliguei o CEF foi para fazer teste de laboratório que era algo assim eu queria fazer um teste dar um ping quando eu tenho uma rota com duas entradas na tabela com dois saltos fazer balanceamento por pacote olha um pacote sai pela porta 1 outro pela 2 um pela porta 1 outro pela porta 2 porque o CEF o comportamento padrão dele faz balanceamento por fluxo então assim o primeiro fluxo vai sempre pegar a saída 1 o segundo fluxo vai pegar a saída 2 então se você desligar o CEF você vai como bom primeiro se você desligar o CEF ele vai para o fast switching se você desligar o fast switching aí ele vai para o process switching aí se você desligar tudo e qualquer tipo de cache ele vai começar a fazer encaminhamento pacote por pacote mas para você para você ver por exemplo você deu um debug IP e CNP você quer ver os pacotes ora usando um salto ora usando outro mas no mundo prático mesmo sempre o pessoal deixa o CEF habilitado não tem muito por que deixá-lo desabilitado mas essas três estruturas de encaminhamento que ele está chamando de arquitetura de encaminhamento existem e é importante você saber as diferenças dela até para responder questões aí então é isso que ele vai estar trazendo o Adilson diga o CEF ele é só abordado mais para service provider porque na verdade o CEF é o distributed CEF é o CEF distribuído que na verdade a inteligência ela está em cada interface cada interface geralmente num equipamento mais parrudo ele tem o seu próprio processador então ele faz essas decisões por interface por isso que o CEF é distribuído numa caixa menor então o CEF é único para todas as interfaces essa é a diferença na verdade sim então é esses conceitos assim por exemplo de distributa de CEF coisas mais relacionadas ao hardware ele geralmente não pega porque você teria que ter equipamento específico para isso e geralmente o que a gente usa aqui é só emulador e o emulador geralmente trabalha mais com software então manipular o CEF especificamente é um grande desafio porque a gente não tem o hardware para isso a gente está fazendo toda a emulação em software mas do mesmo jeito que existe o conteúdo olhando para route switch que eu não vou ter um equipamento sei lá um CSR um um 12 mil antigo 12 mil num ambiente corp isso é service provider na veia não tem não tem o que se falar lá no no curso do olhando só para service provider ele chega a abordar isso você teve oportunidade de ver isso já em algum momento cara o que eu olhei do material do service provider ele não chega a manipular isso de forma profunda o que ele tem que é diferente por exemplo do enterprise o enterprise a gente foca mais no ios tradicional enquanto que lá no service provider ele aborda ios ios xe xr então ele tem porque esses esses novos sistemas operacionais eles foram feitos justamente para cobrir a carência dos grandes service providers que precisam de um sistema operacional mais inteligente multi-usuário multi-tarefa multi-processado então ele chega a abordar essas características dos demais ios mas assim do hardware por exemplo como funciona o dcf isso não chega nesse nível que boa valeu obrigado falou então é isso o que ele traz aí pra gente ele fala um pouquinho do process switching que é essa questão ali do roteamento pacote por pacote onde eu fico onerando a cpu pra fazer essas requisições pra evitar isso pra pra poupar um pouco a caixa foi criado esse conceito de process de os conceitos de fast switching que eu havia comentado com vocês depois porque no process switching você tem a tabela e vai ficar tendo que fazer a leitura vai ter que fazer todo o processo de roteamento pacote a pacote verificar a entrada verificar a tabela ARP resolver o MAC fazer a saída e fazer isso pra cada um dos pacotes o CEF é esse algoritmo proprietário que eu falei pra vocês que faz a criação do cache de todas as rotas o CEF ele usa uma tabela que ele chama de tabela TECAM que é a tabela ternária porque além de você ter a informação do MAC da interface você tem uma terceira informação poderia ser por exemplo qual a CL qual política de QoS você está tratando na verdade o terceiro elemento é a restrição que você usa no encaminhamento não basta saber porta de saída e MAC geralmente você tem uma outra informação que poderia ser por exemplo uma restrição uma restrição de política de QoS ou uma CL criada que é uma terceira informação ali que vai influenciar no encaminhamento propriamente dito bom aí ele está falando aquela questão que a gente estava discutindo a respeito do encaminhamento centralizado ou encaminhamento distribuído em caixas grandes você tem a questão do distributa de CEF basicamente você tem cada interface tem uma inteligência para fazer o processamento e o processamento é distribuído por elas numa caixa menor o CEF ele é usado para todas as interfaces é um CEF único uma tabela única centralizada que eu queria estar colocando ali para a gente uma única única contra a arquitetura onde você tem um CEF único e aqui você tem distribuído por interface CEF trabalha com basicamente duas estruturas a tabela de encaminhamento e a tabela de adjacência a base de informação de encaminhamento aqui na verdade a FIB é a tabela de rotas compilada a RIB é a compilação da FIB uma coisa que é importante notar quando a RIB quando a tabela de rotas muda a FIB é atualizada automaticamente e a tabela de adjacência é a tabela no caso do mundo eternet é a tabela ARP compilada a tabela compilada ele chama de adjacência table para a gente e aqui explica aquilo que eu havia comentado com vocês no caso eu tenho a FIB ela é alimentada pelo CEF o CEF ele vai pegar a tabela toda vai pegar toda a tabela de rotas e vai criar uma tabela de encaminhamento vai reindexar a tabela de encaminhamento na estrutura da FIB uma coisa importante da gente se lembrar pessoal que é o seguinte a FIB como ela é como ela é feita como ela é escrita em hardware ela tem um limite físico então você pode estourar o limite da tabela de encaminhamento se você tiver muitas entradas você pode estourar o tamanho da FIB e o que vai acontecer quando não tiver mais entradas para colocar aqui ele vai começar a trabalhar como ele não pode mais fazer cache ele não tem mais espaço para isso ele começa a trabalhar com process switching ele começa a fazer o roteamento dos pacotes em tempo real pacote por pacote o que pode impactar demais a questão da performance também eu me lembro que tinha um curso de troubleshooting que uma das questões era detonar a FIB do roteador e vinha um exercício que era assim o cara tinha uma CL que fazia permit ou deny de cada de cada host de uma rede 10 barra 8 você já imaginou o tamanho dessa CL cada entradinha daquela é uma restrição que vai para dentro da tabela TECAM vai para dentro da tabela ternária é uma informação que deve ser consultada isso aqui fica ocupando uma entrada na FIB tem uma hora lá que a FIB estoura e eu não tenho como eu não tenho como inserir mais e aí isso vai acabar impactando o encaminhamento de uma maneira geral alguns anos atrás algum tempo atrás tem aquela história lá tinha antigos roteadores acho que eram 6.500 que estavam na internet ainda eles tinham o limite das 512 mil rotas na FIB e aí foi quando a tabela de rotas o full route cresceu estourou as 500 mil hoje já está quase chegando nas 800 mil rotas mas na época quando saiu dos 500 e pouco aí você começava a ter esses problemas esses roteadores antigos começavam a abrir o bico eles só conseguiam trabalhar em hardware com 512 aí tinha que formatar a tabela aumentar o espaço tinha gente que mudava a FIB lá para poder ocupar um espaço destinar um espaço maior para a IPv4 e por causa disso porque na verdade a FIB ela tem um limite tem alguns tráfegos inclusive que bypassam que não podem ser tratados pela FIB vai direto via process switching por exemplo quando você cria uma CL e coloca a palavra log no final da CL aquilo lá está dizendo como você vai ter que logar e mostrar em tempo real o que está acontecendo com aquele pacote então aquilo geralmente não é tratado na FIB ele é tratado direto pela CPU você força uma interrupção então esse é clássico esse é clássico esse é clássico então no curso de troubleshoot os caras fizeram isso meteram centenas e centenas de linhas e ainda colocaram o log no final de cada uma lá para forçar o process switch mesmo para realmente fazer com que a caixa vire uma carroça mesmo só para a gente entender essa questão do funcionamento do CEF em algumas plataformas como a gente está comentando o CEF é distribuído por interface é o tal do distributa de CEF ele só comenta isso não dá informações a respeito do funcionamento interno do hardware ali outras coisas que ele comenta que é interessante de se lembrar é a questão por exemplo dos mecanismos de redundância que caixas maiores utilizam tem a questão do SSO e do NSF o stateful switchover é um processo de redundância quando você tem duas controladoras dois route processor num chassis um fica como primário e outro fica como secundário se o primário falhar o secundário vai assumir todas as funcionalidades do primário vai se tornar o novo primário e a questão é que toda a estrutura de L2 a tabela ARP tabela de vizinhança isso ele vai manter para que porque se se isso não for mantido se isso não for mantido todas as conexões vão cair e eu vou ter um prejuízo ali a ideia do SSO é justamente fazer com que isso seja o mais transparente possível para os usuários ele está mudando de controlador ali mas isso não vai impactar em queda em indisponibilidade quando uma RP falhar a outra assume e toda a parte de L2 ele está segura essa é a ideia e na verdade com o SSO a gente tem combinado o NSF que é o no stop forward a tabela de rotas também é mantida a tabela de rotas a tabela de rotas também é mantida até que a convergência toda é feita outra coisa que acontece é o seguinte os switches eles tem templates SDM o que que é isso na verdade cada switch ele tem definido quais os recursos que ele vai ter alocado para camada 2 e camada 3 então por exemplo cada switch ele tem um modelo dizendo quantas posições de memória são usadas para guardar MAC address quantas posições de memória são usadas para guardar VLAN para guardar rotas IPv4 então ele já tem um mapeamento dos recursos físicos dos endereços de memória e esses templates SDM permite que eu realoque esses recursos então por exemplo eu vou usar o switch somente para CL2 então eu posso usar um template no switch L2 que ele vai pegar todas as posições de memória para maximizar o máximo possível de endereços de VLANs e de MACs endereços de L2 por exemplo ah mas eu não quero guardar nada de rota IPv4 e IPv6 porque não é L3 ah ele é L2 e L3 então eu vou usar ele é por exemplo um switch que vai ser usado para para fazer pilha dupla então eu vou eu vou ter uma separação de IPv4 e IPv6 então assim a ideia do SDM template eu vou reorganizar os recursos do meu do meu hardware né então as posições de memória então eu eu consigo dizer eu vou eu vou conseguir dedicar mais coisas para L2 mais coisas para L3 mais recursos para IPv4 para IPv6 eu consigo realocar isso e quando eu mudo a preferência eu mudo o template que a caixa está usando geralmente eu tenho que fazer um reload para que essas mudanças passem a valer para que o switch enxergue que a realocação de recursos foi mudada tá então quando você dá um show SDM preferred ele te mostra como é que está isso né olha quantas quantos grupos multicast quantos Mac unicast quantas ACLs enfim ele tem mapeado na memória ali o que ele pode estar trabalhando isso na verdade pode ser editado né então você você pode dar um SDM prefere interroga você tem vários templates disponíveis você pode mudar escolher um deles dar um reload quando você dá de novo show SDM prefer você verifica que que isso que a locação foi alterada né eu já vi por exemplo um exemplo de troubleshoot básico o cara o cara habilitou IPv6 na caixa no switch L3 o cara deu lá IPv6 unicast tentou dar IPv6 unicast routing às vezes nem nem consegue dar os comandos muitas vezes os comandos de IPv6 não estão habilitados ele fala pô o que está acontecendo é porque na verdade o template que ele está usando no switch dedicou tudo para L2 e removeu as opções de trabalhar com IPv6 por exemplo né isso é uma coisa comum de acontecer então ele coloca a respeito disso ele está dizendo então olha tópicos teóricos que podem cair nos exames são essas coisas que ele está comentando aí domínio de colisão velan tranque porta de acesso funcionamento da CAM ARP roteamento de pacote CEF template então você tem vários tópicos muita coisa que eu acho que o pessoal já deve ter visto desde a época do do CCNA né mas como eu falei para vocês o pessoal o pessoal da Cisco eles tem muita é eles são muito criativos na hora de criar pegadinhas em cima dos conteúdos aí tá então vale a pena vocês pegarem depois dar uma lida tem tem questões de múltipla escolha para vocês justamente é dar uma olhada nisso tem uma lista aí de comandos que vão aparecer acho que nenhum comando é desconhecido ali né é a grande acho que a única coisa mais diferente é a questão de trabalhar com SDM né mas o restante ali mode access mode trunk colocar IPv4 ou IPv6 no braço acho que não tem grandes grandes preocupações aí tranquilo esse primeiro capítulo é que aí pessoal tranquilo tranquilo vamos fazer o seguinte são são quatro para as onze a gente ficou de fazer o almoço meio dia vocês aguentam a gente pode tocar na sequência mais uma apresentação e ir até onde der aqui ou querem fazer um diga pode ser cara tranquilo só tem aquela restrição que eu preciso dar uma saidinha meio dia mas por mim tá tudo beleza não beleza aqui é justamente pensando nisso que a gente já vai dar a pausa ao meio dia né então eu já queria aproveitar o máximo possível como eu falei para vocês são cinco grandes tópicos né então e ainda quero deixar um tempinho reservado no final para a gente fazer os lábios então eu vou fazer assim eu vou adiantar o máximo que der aqui para a gente não ter tanta teoria à tarde então assim esse é o capítulo um o que mais a gente vai ter ali né do vou pegar o capítulo o capítulo 2 o capítulo 2 ele fala de um velho conhecido nosso aí né que é o tal do Spanning Tree obviamente Spanning Tree Spanning Tree não tem como você estudar a parte de Switch sem falar do velho Spanning Tree né ele é um protocolo que o pessoal hoje tem muita crítica em cima do Spanning Tree dizendo que é um protocolo antigo e é mesmo né ele é um protocolo que data dos anos 70 aí Spanning Tree o pessoal torce o nariz porque ninguém gosta de comprar você pagou pela interface a interface fica bloqueada né hoje em dia o pessoal vê um monte de alternativas para o Spanning Tree como trio né fazer usar protocolo link state para fazer escolha de caminho em camada 2 mas o fato é que Spanning Tree ainda é muito usado e é um tópico que vai aparecer bastante aí nas provas tanto o CCNA quanto o CCNP algumas coisas que então esse capítulo basicamente está dividido em duas grandes partes né ele fala um pouquinho dos fundamentos do Spanning Tree e depois ele vai falar um pouquinho do rápido Spanning Tree o Spanning Tree tradicional ele podia demorar até 50 segundos para convergir né isso é uma coisa impensável numa rede moderna hoje né porque 50 segundos tudo pode mudar inclusive seu emprego ali né 50 segundos é muito tempo então o rápido Spanning Tree ele já consegue cair isso daí para um ou dois segundos aí de convergência uma convergência muito mais rápida e a gente vai ver o porquê um pouco mais à frente então primeira coisa né qual que é a ideia do Spanning Tree o Spanning Tree ele é um protocolo que ele evita que loops ocorram né e eu geralmente para explicar um pouco do Spanning Tree eu acho que uma coisa legal que eu faço que eu acho mais melhor do que passar mil slides aí falando disso é fazer uma emulação de como funcionaria o Spanning Tree aqui né então por exemplo vamos imaginar que eu tivesse aqui eu tenho um switch e aí como eu não sou um grande desenhista né como eu quero fazer com que o switch seja mais ou menos do mesmo tamanho deixa eu dar um CTRL C CTRL V aqui fazer mais um deixa eu pegar mais um switch aqui e vou batizar esses switches aqui de A B C D E então eu vos nomeio o nome do router do file do switch switch A switch B switch C switch D switch E e eu vou interligar esses caras né eu vou interligar esses caras por que que existe Spanning Tree uma coisa que eu brinco com o pessoal dizendo Spanning Tree é uma coisa necessária porque o quadro Ethernet ele não tem um TTL ele não tem um time to leave quando o quadro fica em looping né assim eu vou mandar um broadcast eu ligo alguém no switch A manda um broadcast o broadcast vai ser enviado sai por todas as portas então o A manda pro B pro C pro D cada um deles recebe por uma porta e manda um novo broadcast gera um novo broadcast na rede não tem tempo de vida no quadro Ethernet não tem tempo de vida então não só o pacote não morre como ele se multiplica que nem um coelho gera vários outros novos broadcast em poucos segundos o seu hack com todos os switches vira uma imensa árvore de natal com portas piscando lá porque você simplesmente não 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 consegue dar conta de tantos pacotes replicados o que acontece aqui existe alguma possibilidade de looping tem a gente tem por exemplo entre A, B e C você tem um triângulo amoroso aqui que pode ter looping entre A, C, D entre B, C, E entre C, D, E então eu tenho vários loops que podem ocorrer o que o Spanetree faz de 2 em 2 segundos de 2 em 2 segundos ele troca uma informação para saber como é que está a interconexão do switch saber se tem vizinho trocando o BPDU B-Bridge Protocol Data Unit só que o que acontece o objetivo é escolher um switch raiz e aí somente os caminhos para a raiz é que vão estar encaminhando os outros caminhos eles vão ficar blocking só que no começo todo mundo quer sentar na janelinha todo mundo quer ser raiz o A, o B o C, o D o E todos eles querem ser raiz então eu tenho um processo de eleição como é que era mesmo a questão da eleição da root bridge pessoal o processo de eleição nos switches é igual o reino dos céus o menor é o melhor os humildes serão exaltados então ele começa quem tiver a menor priority é que vai ser eleito raiz só que no início todo mundo tem a mesma prioridade 32,768 é a prioridade padrão então vai dar empate o que ele vai fazer então para fazer o desempate quem tiver o menor MEC é o que vai ganhar então aí em cada VLAN esse é um processo que ocorre por VLAN no switch Cisco cada switch tem um MEC menor vamos imaginar já que a prioridade está empatada para todo mundo cada um vai ter um MEC diferente vamos imaginar que o menor MEC aqui fosse o AA AA alguma coisa aqui fosse o BBB que não é Big Brother Brasil alguma coisa CCC DDD e aqui o EE olhando assim se o menor é o que ganha quem seria eleito o switch raiz aqui nessa nossa estrutura A o A seria o menor MEC seria o menor dos MECs aí eu pergunto para vocês e seria a melhor escolha o A ser a raiz ou a gente poderia ou vocês acham que valeria a pena forçar algum outro para ser raiz esse é o C né por quê a primeira coisa que a gente vê é porque o C ele é um cara que está mais relacionado né ele está ligado ele está diretamente conectado a todos os outros equipamentos uma coisa que o pessoal não sabe uma das razões também que é interessante que o C pudesse ser raiz é porque as redes no Spanetree eles tem um limite de diâmetro né então por exemplo qual que é o diâmetro máximo o diâmetro máximo é de 7 7 suítes então assim tem até uma regrinha do I3E que diz assim entre dois dispositivos você são nove elementos no máximo né o PC de origem o PC de destino e no máximo 7 suítes no meio do caminho então existe um limite de diâmetro se você tem o equipamento centralizado então ele pode ter aí um diâmetro duas vezes o raio ali né então ele pode ter encontrar até 7 equipamentos em qualquer um dos lados aí né o que é bastante interessante se for uma rede muito grande né você ter um cara muito no canto não é legal mas pra gente poder pra gente poder entender e forçar a barra aqui eu não vou por enquanto mudar teria que diminuir a prioridade se eu colocasse prioridade zero no switch C aqui ele se tornaria a raiz mas eu não quero mudar vou deixar a prioridade padrão que é o 32.768 pra todo mundo e vou deixar escolher pelo Mac quem foi eleito aqui nesse nosso exemplo o root bridge ou raiz foi o switch A o que que os outros switches fazem depois que o switch A foi eleito escolher a porta né a designada até o switch root port cada switch não raiz tem que escolher uma root port que é a porta que leva até a raiz com base no que cada switch vai escolher uma root port cada não raiz cada não raiz escolhe uma root port é o caminho com menor custo novamente o menor né caminho com menor custo não é por salto tem gente que acha que o span entry é parente do hippie né pra fazer pra fazer apenas escolho por salto se todas as portas tem o mesmo custo é claro que vai acabar sendo salto mesmo né indiretamente sendo salto mas aqui eu podia ter ether channel né podia ter links mais parrudos podia ter portas com velocidades com banda diferente e aí vai ter custos diferentes também né tem uma tabela antiga por exemplo você tem lá eu tenho a banda a bandwirit e eu tenho um custo associado então por exemplo se eu tivesse aqui uma banda de 10 gigas eu vou ter um custo 2 eu tenho uma banda de 1 giga eu vou ter um custo 4 eu tenho 100 mega eu vou ter um custo 100 mega eu vou ter um custo 19 se eu tivesse ainda uma porta de 10 mega ali no link sei lá uma porta antiga um equipamento legado eu poderia ter um custo 100 então isso isso daí de acordo a o custo e a banda são grandezas inversamente proporcionais então para a gente poder fazer um exemplo didático vamos chutar alguns custos no nosso cenário para ver como é que ele calcularia para a gente vamos lá Bruno de A para B chuta um custo 2,419 ou 100? 100 então vamos lá agora aqui de A para C quem dá mais quem dá mais Rodrigo quanto aqui? 2,419 ou 100? sei lá vou chutar aqui 19 vou chutar aqui 4 vou chutar aqui 2 19 vou chutar aqui 4 2 19 vai lá 19 aqui chutei os valores então cada switch não raiz ele vai procurar definir qual que é o melhor caminho para ele chegar até a raiz e esse melhor caminho não precisa ser necessariamente ou diretamente conectado de acordo com o custo ele não vai ser mesmo tá por exemplo aqui pessoal o switch B ele tem uma ligação direta com a raiz então pra ele o melhor a root port tinha que ser essa ligação direta apesar da ligação ser direta qual que é o custo que eu tenho por esse link direto para chegar até a raiz então não dá né qual que seria o caminho alternativo BCA BECDA BCD a somatória dos caminhos seria melhor ele sair aqui via C ou via E CA BCA 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 porque aqui vai dar 4 mais 19 dá 23 não é isso? sim então na verdade esse cara aqui nesse exemplo é que seria a minha root port essa que seria a minha root port o switch C também vai ter que escolher uma root port para chegar até o A ele tem uma ligação direta a ligação direta é o melhor caminho no caso dele ou não? sim nesse caso sim nesse caso sim porque ah mas eu tenho uma porta que o custo só é 2 só é 2 aqui mas se ele descer na hora que ele subir vai ser mais 19 não é isso? então isso vai 21 vai ser 21 vai ser pior então nesse caso a ligação direta é a root port é o melhor caminho o B e o C o D o D também tem uma ligação direta tem algum caminho melhor do que a ligação direta ou não? não não então na verdade esse cara também vai ter que ser root port também é o na verdade eu tenho lá então o B C e o D falta o E que é o cara mais distante qual que é a possibilidade que ele vai fazer ele vai por cima por baixo pelo meio 4 por baixo EDA EDA 4 mais 19 da 23 19 da 23 é o menor caminho então na verdade a root port seria aqui cara cada switch não raiz escolheu uma root port então se você for ver o grafo de conectividade a árvore já foi desenhada né a raiz é o A aí vamos lá quem é que está ligado diretamente no A quem tem root port no A o o o C e o D não é isso? isso o C e o D estão ligados direto tanto o C quanto o D vão estar ligados direto na raiz o B vai estar ligado em quem? o B está no C o B está no C e o E? o E está debaixo do D o E está debaixo do D sem querer a gente acabou criando uma árvorezinha bonitinha uma árvore que ramifica aqui A AC AD B é CB e DE então essa esse é o A essa é a árvore na verdade que foi criada quer dizer todos os caminhos que formam triângulo né vão ter que ser bloqueados então vamos lá aqui aqui ele vai estar trocando o tempo todo BPDU Bridge Protocol Data Unit né e ele vai estar verificando pra gente ali quais são os caminhos que tem que estar blocking ali onde tem onde tem root port não pode ter bloqueio porque o caminho é um caminho obrigatório a ser usado então por exemplo no triângulo amoroso ABC que é o primeiro aqui passa root port e não mexe aqui passa root port e não mexe preciso de uma ligação direta entre o A e o B existe uma ligação direta aqui na árvore entre A e B não pode bloquear a porta do B ali bloqueia a porta do B mesmo porque o que acontece as portas da raiz são todas sempre designated forward elas estão sempre em forward são sempre encaminhando então essa porta é que vai ter fazer um x vou colocar um B de blocking aqui então está bloqueado aí lá BCE tem alguma coisa para bloquear onde tem root port não mexe precisa de uma ligação direta entre o B e o E não nem pode se tiver teria looping aqui onde que eu bloqueio aquele que tem o maior bridge ID é que vai ser bloqueado então o B é menor do que o E o E é o maior ID em hexa então eu vou colocar o blocking desse lado nisso a gente já resolveu esse problema de looping aqui com relação ao problema do CDE tem mais algum caminho que eu posso bloquear onde tem porta raiz eu não mexo mas eu preciso de uma ligação direta do C com E C com E não tem então eu vou bloquear onde? do lado do do maior que é o E então eu vou colocar o blocking aqui e nisso eu já abri esse triângulo entre CDE também o caminho aqui o triângulo ACD onde tem root port não mexe onde tem root port não mexe precisa de uma ligação direta entre o C e o D C e D não se tivesse teria looping também então eu vou bloquear vou bloquear onde? do lado do D que é o ID maior se vocês pararem para ver aqui a gente tem quatro root ports e tem quatro portas em estado de blocking a gente acabou de fazer o trabalho do spanning tree então o spanning tree que fica trocando informação aí fica trocando BPDU de 2 em 2 segundos ele fica verificando o estado dessas interfaces aí a questão é que no spanning tree clássico por exemplo aqui se a root port morre vamos imaginar que a ligação do E com o D não existe mais ele vai ter que aprender verificar qual que é o segundo caminho mais curto tirar uma dessas duas portas de blocking aqui para que ele consiga chegar até a raiz de forma satisfatória então o que que ele vai fazer o spanning tree clássico tem aqueles estados a porta está em blocking se tem uma mudança de topologia de blocking ele vai passar para listening eu estou ouvindo uma mudança depois eu vou aprender a mudança maneira de guardar como é que eu aprendo primeiro eu ouço depois eu aprendo primeiro eu aprendo depois eu escuto tem que escutar primeiro para depois aprender e depois finalmente colocar a porta em estado de forward isso é o spanning tree clássico que faz e que demorava até 20 segundos até 50 segundos para poder fazer as mudanças que a ideia basicamente era essa mas o spanning tree na verdade o spanning tree clássico fazia isso e aí assim na mudança do blocking para o listening podia demorar até 20 segundos que é o que ele chama lá do hello interval e as mudanças de listening para learning e de learning para forward podia demorar o forward delay que seria mais 15 segundos aqui 15 segundos e 15 segundos do learning para o forward também então esse era o spanning tree clássico que provavelmente a gente vai ver lá então a ideia dessa árvore de spanning tree os conceitos básicos são esses que existem até hoje o que mudou quando você usa o modo rápido isso aqui é o STP tradicional STP raiz no STP raiz você tem isso e que demora até 15 até 50 segundos só somando 20 15 15 daria 50 segundos no modo rápido o que mudou você não tem mais os estados de blocking e listening ele chama isso genericamente de discarding do discarding ele pula para o learning e do learning ele pula para o forward então isso é uma das coisas que otimiza do estado de discarding quando ocorre a mudança ele já aprende e encaminha mas na verdade o que deixa realmente o rápido spanning tree otimizado é que assim o modo rápido ele escolhe a rootport que é a melhor porta mas ele também escolhe a backupport e alternateport ele já tem isso já definido na manga o que é isso a backupport é uma outra porta que tem exatamente o mesmo custo ela só não foi escolhida porque por exemplo aqui aqui a rootport é o melhor caminho se eu tivesse colocado um outro link aqui se eu tivesse feito um link duplo aqui e esse custo também fosse 4 o que queria fazer ele ia deixar uma porta encaminhando e a outra porta seria o backup provavelmente aqui se essa aqui se uma fosse a g0 barra 1 e o outro fosse a g0 barra 2 quem é que quem é que seria escolhido como rootport e quem ficaria como backup a 1 ou a 2 seria a 1 seria o que a 1 seria a root e a 2 seria o backup porque expand entry sempre o menor é melhor é que nem o reino dos céus lembra disso nunca esqueça então assim a porta 2 apesar de ter exatamente o mesmo custo como ela tem o maior ID aqui ela ficaria de backup e a rootport a g0 barra 1 continuaria como rootport e a 2 seria como backup só que na falha da rootport o backup já poderia sumir isso não é feito de forma tão automática no expand entry clássico mas é feito no rápido expand entry e se por acaso eu não tivesse o backup ou se os dois caminhos caíssem eu ia ter que tirar um desses outros dois caminhos aqui teria sido escolhido como alternate alternate é o caminho que tem um custo maior mas é o segundo custo menor então na falta do mais menor de pequeno eu vou escolher o outro caminho ali na verdade ter esses papéis de backup e alternate é o que realmente torna o rápido expand entry rápido não tem que ficar esperando o veredito a troca de BPDUs a reconvergência da rede para decidir qual vai ser a próxima raiz é isso na verdade que torna o rápido expand entry realmente rápido tranquilo com relação a essa visão geral aqui eu sei que o pessoal já deve ter visto expand entry mas não custa fazer de uma outra forma acho que é mais didático fazer assim do que já passar os slides a gente consegue até passar os slides de forma mais tranquila agora a gente já teve essa visão geral tranquilo com relação a esse funcionamento básico alguma dúvida sim tranquilo tranquilo beleza então vamos lá vamos só voltar nos slides está chegando o nosso horário de almoço quero ver se consigo pelo menos matar esse capítulo para a gente poder depois terminar o restante da teoria na volta e fazer laboratório então assim a questão do Spunning Tree Protocols Fundamentals aqui então ele vai falar um pouquinho dessa questão das BPDUs na verdade assim existem vários Spunning Trees originalmente o 802.1D que foi criado no final dos anos 70 era o Spunning Tree original daqueles 50 segundos que a gente havia comentado com vocês ali a Cisco criou uma implementação chamada Pervelan Spunning Tree ou seja eu posso ter um processo de Spunning Tree por VLAN primeiro baseado no Spunning Tree tradicional depois ele foi criado lá o Pervelan Spunning Tree Plus e aí assim qual que é a vantagem primeira coisa que a gente vai que é interessante lembrar qual que é a vantagem de você ter um processo de Spunning Tree por VLAN e não ter um processo de Spunning Tree para a caixa como um todo redundância balanceamento de carga a gente tem que lembrar esse é um conceito importante porque assim a gente falou que a grande crítica do Spunning Tree é ter porta bloqueada só que por exemplo você tem você tem aí três switches tem um switch mais um switch um terceiro switch esse cara aqui ele pode ser raiz da VLAN 10 e esse outro cara aqui ele pode ser raiz da VLAN 20 e essas VLANs 10 e 20 existem em todos os switches o que vai acontecer obviamente aqui eu vou estar eu vou estar forward na VLAN forward para 10 e blocking para 20 já na outra interface do outro lado eu vou estar forward na 20 e blocking na 10 então assim você ter vários processos Spunning Tree diferentes possibilita ter raízes de VLAN diferentes então uma porta ela pode estar bloqueando para uma VLAN mas encaminhando para outra e o contrário acontecer do outro lado então eu consigo fazer uma certa distribuição de carga se você ter uma única raiz para todas as VLANs eu vou ter uma porta super utilizada e outra parada sem uso nenhum que só vai ser utilizada se a primeira morrer então assim é um método mais inteligente você ter você ter múltiplas múltiplos processos né para ter múltiplas raízes agora é claro pô Adilson mas eu tenho mil VLANs então eu vou ter mil eleições aí vai começar a ficar pesado na caixa porque eu vou ter mil eleições de raiz sendo que eu quero que 500 VLANs tenham o primeiro switch como raiz e as VLANs de 501 a 1000 eu vou estar usando do outro lado aí o pessoal inventou uma coisa mais inteligente que é o MST o MST não é o movimento de sem terra o MST aqui é o multiple spanning tree aí eu consigo fazer uma instância eu consigo criar uma instância instância 1 e essa instância 1 ela representa as VLANs que vão de 1 até 500 ou melhor né a instância é tudo bem a instância 1 ela vai de 1 até 500 e a instância 2 ela vai de 501 até 1000 a instância 2 ela vai de 501 até 1000 aí eu posso fazer o que? eu posso ter o melhor dos dois mundos eu posso só ter dois processos de eleição e esses dois processos de eleição um vai estar referenciado para o primeiro switch pode ser raiz da instância 1 o segundo switch vai ser raiz da instância 2 vou ter só dois processos de eleição mas valendo para as 1000 VLANs essa é a ideia do MST agora se eu tenho poucas VLANs você pode fazer o per-VLAN Span-in-Tree mesmo e fazer uma divisão entre eles ok então isso que ele está trazendo para a gente a gente tinha o processo Span-in-Tree original a gente tem o per-VLAN Span-in-Tree a implementação da Cisco ficou conhecida como per-VLAN Span-in-Tree Plus só que esses caras ainda estavam atrelados a ter a lentidão demorar até os 50 segundos para poder resolver o modo rápido com aquelas portas Alternate e Backup ficou conhecido como rápido Span-in-Tree e depois foi criado o 802.1.s que é o múltiplo Span-in-Tree onde você pode ter poucas instâncias para um conjunto poucos processos para várias VLANs os estados de interface então no começo a interface está desabilitada está shutdown quando eu habilito vai ocorrer toda a troca de BPDUs a interface pode ser colocada no estado de blocking para a porta sair de blocking ela não pode ir direto para forward ela tem que passar pelos estados intermediários de listening de learning e aí depois se for o caso se eu vou utilizar a porta ela sai de blocking e vai para forward a porta tem um estado de broken também que está detectado um problema em que a interface não está funcionando não está funcional as portas podem estar os tipos de porta eu posso ter uma root port que na verdade é a porta que leva até a raiz eu vou ter uma root port por switch cada switch vai ter uma porta que me leva até o melhor caminho eu tenho a designated port que é a porta que está encaminhando a designated port ela está enviando ela continua a enviar BPDUs ela pode estar enviando dados de usuário também então designated port todas as portas do switch raiz são designated ports e também as portas que não foram bloqueadas são designated ports também se a gente pegar a nossa topologia que fizemos de amostra por exemplo essa porta aqui está forward e é uma designated port todas as portas do switch raiz são designadas agora quando a porta aqui está blocking qual que é a ideia uma porta blocking não gera BPDUs mas ela recebe BPDUs e ela também não ela não recebe dados de usuário ela só recebe BPDUs dos vizinhos até para poder manter o estado do spam entry aqui blocking port a porta que não encaminha tráfego ela foi bloqueada por causa do cálculo do spam entry o spam entry achou melhor bloquear para evitar que houvesse looping outros termos que aparece ali a questão da root bridge o switch que foi eleito como raiz de dois em dois segundos as informações de mudança da raiz de mudança de estado as informações de estado de spam entry são enviadas via BPDU quando há alguma mudança ele chama de TCN Topology Change Notification quando há uma mudança na topologia o switch raiz manda TCNs informando para que o pessoal para que haja as mudanças necessárias o melhor caminho sempre é escolhido com base no custo o menor custo acumulado é o que vai definir qual é o melhor o melhor caminho para chegar até a raiz aí você tem aquela questão de prioridade que a gente já havia falado lá as prioridades eu tenho um campo de 4 bits que identifica prioridade na verdade é o seguinte se você for olhar isso o que que é o Bridge ID o Bridge ID se você for que é o identificador o identificador do switch a gente tem o Bridge ID ele é formado assim eu tenho a Priority onde você tem 4 bits de prioridade então esses 4 bits de prioridade eu vou ter lá 32768 eu vou ter eu vou ter outra outro campo ali que vai ser a metade disso que vai ser o 16384 aí eu vou ter mais um campo que é o 8192 e finalmente o 4096 esses são os 4 bits de prioridade esses bits de prioridade depois desses bits de prioridade o que que você tem na sequência aí você tem o chamado System ID que aí vem o número da VLAN então eu vou ter mais quantos bits são 12 bits eu tenho 12 bits que identificam para mim o número da VLAN que vai de 0 a 4095 e depois é que você tem o MAC address onde o menor MAC address é informado e esse menor MAC address tem 48 bits então tudo isso na verdade olhando nessa sequência que está aparecendo aqui isso daqui é o que é genericamente chamado de Bridge ID Bridge ID é a junção de todas essas coisas aí então dentro de uma VLAN a prioridade padrão ela vem como 32768 ou seja a prioridade padrão vem 1 000 então essa é a prioridade padrão qual que é a menor prioridade que eu posso setar a menor prioridade que eu posso setar seria 0000 são os 4 bits a próxima menor prioridade 0001 já seria o que não é 2 é 4096 então por isso que as prioridades vão sendo setadas de 4096 em 4096 são as combinações dos 4 primeiros bits quando vai ter eleição de Root Bridge pessoal quem tem a menor prioridade ganha naquela VLAN porque o VLAN ID o System ID é igual se tem dois caras com a mesma prioridade então os primeiros bits são iguais aí ele vai olhar os últimos bits para fazer o desempate o desempate vai pelo menor MAC porque os bits de MAC dentro do Bridge ID são os números menores de menor valor são os bits inferiores ali o inscrito está trazendo ali para a gente além disso tem aquela questão dos timers o tempo o Max Age é o tempo de transição de de blocking para listening depois de listening para learning de learning para forward a gente tem o forward delay que é 15 segundos e o hello é trocado de 2 em 2 segundos aí o que acontece a questão dos custos que eu comentei com vocês para cada cada link eu vou ter eu tenho uma tabela de que ele chama de mode short e mode long né são valores diferenciados aí a tabela antiga a tabela curta conforme a banda foi aumentando você teve um problema né você tem uma interface de você tem lá um link de 100 giga ele tem custo 1 aí eu tenho agora eu poderia ter um terabit ou 10 terabit ele não consegue fazer menor então não trabalha com ponto flutuante ele não consegue colocar 0,1 ou 001 ou 0001 aqui né então foi criada uma tabela com custo longo onde o que ele é visto aqui o maior link seria 10 tera 10 tera teria um custo 2 se alguém conseguir fazer alguma coisa combinar duas interfaces de 2 tera ou dois links né 2 tera então ainda poderia ser um custo imaginário um aí menor ainda né mas aí 1 tera seria 20 100 gigas seria 200 e aí por aí vai você consegue ter valores maiores ali então a ideia do do STP de modo longo quando você tem como a banda aumentou muito nos últimos anos né então a ideia é criar uma tabela que você consiga criar custos para as diversas bandas disponíveis e cada link você consegue calcular um custo desse e aí aquela questão que a gente já tinha visto antes né a questão do Spanetree eu tenho lá VLAN 1 10 2099 que ele está colocando ali então eu tenho o suite raiz as portas designadas cada suite vai escolher a root port que é o melhor caminho que chega até a raiz as portas que não são o melhor caminho são bloqueadas que a gente já tinha feito o desenho lá justamente falando sobre isso como é que a eleição da root bridge o menor é o melhor a menor prioridade só que a prioridade ela é empatada de início quem tiver a menor prioridade ganha se a prioridade foi igual para todo mundo quem tiver o menor MAC é quem ganha o custo ele vai olhar o custo por interface aquele que tiver um acumulado de custos menor é o que vai ser eleito como root port localizando o root port a interface com o menor caminho é preferida depois se o custo do caminho é igual a interface com a menor prioridade é preferida e geralmente a prioridade ela está também associada lá com a prioridade da porta está associada lá com a id da porta aí ele vai olhar o menor MAC se o MAC não conseguir fazer o desempate é maior port priority por último se o MAC se o MAC da caixa é igual aquela questão eu tenho dois links só que o MAC da caixa é o mesmo porque os dois links estão ligados com a mesma interface com a mesma caixa aí ele vai olhar o menor port number então se eu tenho aqueles links lá essa aqui é aquela situação que a gente fez no desenho aqui a menor prioridade mas a prioridade da caixa é a mesma os dois links estão ligados com a mesma caixa vai o menor MAC o MAC é o mesmo aí vai o último critério de desempate é a menor ID de interface aqui é 01 aqui é 02 vou usar o 01 e não o 02 02 ficaria de backup aquilo que a gente havia discutido antes aqui cadê 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 F5 já estava já estava no F5 ali acabei saindo da cadê 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 deixa eu dar um stop share aqui e voltar capítulo 1 está fora e aí o capítulo 2 só está terminando aqui o capítulo 2 aí eu vou dar um share novamente na tela e aí eu vou beleza estava vindo aqui na parte da das regras para estar escolhendo qual porta vai ser root deixa eu colocar de novo meu pointer aqui o que mais a gente tem como visualizar as informações nos suítes com show span entry root você pode verificar quem é o root em cada uma das velãs está mostrando para a gente em vários suítes aqui bom ele está falando mais do processo de considerar a porta raiz verificar ali os critérios de desempate para encontrar a root port a gente havia comentado isso quando você dá show span entry velantal as portas elas podem ser consideradas aí no caso quando a gente tem lá no rápido span entry a gente tem lá a porta pode ser point to point ou edge point to point é a conexão com outro dispositivo e porta que ele chama de edge ele está dizendo port fast habilitado na verdade a porta edge que tem o port fast vai identificar que eu tenho um dispositivo final ali tipo um pc um servidor eu tenho um dispositivo final ali um endpoint um endpoint um dispositivo final e quando ele coloca point to point ele geralmente identifica que aquilo pode ser um uplink com outro equipamento por exemplo poderia ser um uplink com um switch ali show span entry está mostrando para a gente a questão dos detalhes do span entry aqui em uma determinada avelã se esse switch ele é raiz vai aparecer aquela mensagem lá desbridges de routing para aquela avelã senão ele vai ter para mim sempre uma route port sempre um caminho apontando para fora como é que eu faço para seguir até o caminho que eu quero no comando show span entry vlan x eu também consigo ver qual que é o span entry que eu estou usando se aqui tivesse aparecendo aqui i3z indicaria que eu estaria usando o span entry tradicional aqui ele está escrito rstp então eu estou usando o modo rápido o rapid span entry é aquilo que está habilitado na caixa então eu posso também dar show span entry int porta tal detail eu consigo ver mais informações como o custo o custo a prioridade da interface coisas do gênero aí você pode você pode ver com maior detalhe ali né toda vez que ocorre uma mudança na rede o switch detecta a mudança manda um topólio de change notification o tcn vai varrer toda a minha malha de l2 e aí entra na questão aqueles os tempos para estar mudando ali eu posso demorar até 15 segundos para aquelas mudanças de estado de de learning de desculpa de listening para learning de learning para forward e isso também tem a ver com com o tamanho da rede com o diâmetro da rede essa história dos 20 15 15 é no na condição do diâmetro de 7 saltos que é o maior então você tem esse tempo de 20 15 15 que foi definido ali você consegue enxergar isso quando você dá o próprio show para entre e lantar o detail o que vale de timer são são os timers do switch raiz quando você dá lá show span entry velan 10 por exemplo ali está dizendo se dá velan tal está executando span entry quantas mudanças ocorreram as mudanças aconteceram a partir da interface tal são os valores de hello time max age forward delay que foram definidos no switch raiz equivalem para os demais mesmo que eu tenha esses timers definidos de forma diferente em cada caixa eles só vão ser usados quando aquela caixa em si porventura se tornar raiz aí ela vai impor os timers dela para o restante da rede agora nós estamos o que foi definido pela raiz é o que está valendo ali e os tempos definidos pela raiz também são o que vale bom a questão do span entry e falha eu tenho na verdade ele está dizendo quando eu tenho uma falha do link eu vou ter as TCN as topology change notification sendo anunciadas a raiz é avisada de que a mudança ocorreu e ele vai atualizar isso via BPDU vai atualizar para que de repente uma porta possa ser tirada do estado de blocking e possa ser colocada para o estado de forward novamente falando no span entry tradicional você não consegue sair direto de blocking para forward vai passar por aqueles estados intermediários e é isso que pode gerar um certo delay para que o processo todo ocorra então ele está falando lá a mudança ele avisada o switch raiz ele avisa que ocorreu uma mudança todo mundo vai receber esse aviso de mudança para que a porta para que a interface possa começar como está nos estados intermediários ali para que ele consiga tirar a porta do estado de bloqueio e ele finalmente consiga sair ali e isso tudo então essa demora de troca de TCN isso tudo a gente pensando no span entry clássico no rapid span entry o número de estados é reduzido como a gente falou a gente só tem na verdade três estados que é o discarding que ele assume as funções tanto do blocking quanto do listening depois o learning e o forward são os três estados que nós temos ali as portas agora além de escolher uma root port você tem a tal da alternate port e a backup port ou seja a backup port que a gente falou a porta que tem o mesmo custo e na falta da root port ela que vai assumir que tem um custo igual o segundo menor custo vai ficar a cargo da alternate port que vai poder assumir de forma mais rápida o papel de root port portas eu posso ter uma porta add ou uma porta port point que a gente já falou a porta add geralmente aquela onde tem o port fast habilitado tem um end point lá geralmente esses caras não ligam para as mudanças do span entry porque geralmente a porta add eu tenho um dispositivo final então ela não precisa geralmente essa porta edifica o tempo todo forward não precisa ficar se preocupando em alternar point to point interface é aquela que liga com outro dispositivo essa porta pode ter os estados alternando de discarding para discarding learning e forward que geralmente ela tem um outro dispositivo um switch por exemplo o uplink e a root port é o melhor caminho aquele que leva até a root bridge eu posso ter apenas uma única root port apenas um único melhor caminho por vez em cada switch bom na verdade ele está explicando que a troca é muito mais rápida como eu falei para vocês ele já tem ele já tem na verdade pré-definido quem vai ser a porta raiz eu não perco tanto tempo com a troca de TCN para que uma nova root port seja eleita então assim a gente tem nesse capítulo 2 ele faz uma visão geral do spanning tree clássico dos tipos de interface de como que o spanning tree faz a eleição da porta raiz de como que o rápido spanning tree consegue agilizar esse processo com as portas backup alternate a questão do cálculo do custo lembrar que na verdade a escolha do melhor caminho eu posso ter um caminho com o maior número de saltos que é escolhido tudo depende de qual que é o custo que cada link individualmente possui então isso é importante de estar lembrando ali e ele deu uma série de comandos shows que a gente vai estar vendo lá shows spanning tree velan show spanning tree root um outro comando também que eu acho útil que vai aparecer para a gente lá também é o show spanning tree summary que ele vai mostrar para a gente se tem port fast aquela questão do spanning tree toolkit que vai ser visto depois que é aquela questão lá do root guard loop guard essas coisas os mecanismos de proteção que vão ser abordados depois também mas assim uma visão geral do spanning tree é algo bastante interessante de se ter em mente uma outra coisa que eu acho importante da gente comentar para acabar esse tópico aqui é assim o que acontece quando você tem por exemplo todos os teus switches estão no rápido spanning tree mas você tem ainda um switch em modo antigo no modo tradicional no 802.1D o que acontece os switches a tendência é eles trabalharem de forma lenta ou seja o switch um único switch que esteja ainda no spanning tree tradicional ele vai ser uma âncora que vai estar amarrando todos os outros switches então o ideal se você mudou um switch para rápido spanning tree você colocou no modo de configuração global spanning tree mold rapid vst rapid pervelã spanning tree então que você mude para o modo rápido todos os switches um único switch que continue no modo antigo no modo legado pode prejudicar a performance do spanning tree como um todo da tua rede e outra coisa de se lembrar acho que é senso comum nunca uma rede L2 muito grande é o ideal o ideal é você quebrar a rede com dispositivos L3 com interfaces L3 porque o processo de spanning tree de eleição ocorre dentro de um mundo L2 se você conseguir isolar isso com roteadores em L3 por exemplo você vai ter um mundo menor os problemas que ocorrem num segmento L2 não vão se propagar para frente imagine que você tem exemplo clássico você tem ali uma matriz uma filial e um lan-to-lan entre elas se esse lan-to-lan é L2 puro a eleição que ocorre na raiz a eleição de switch raiz na matriz e na filial é uma eleição só e aí você pode ter bizarrices do tipo todo mundo vai fazer o melhor caminho para chegar até uma raiz que está distante e aí você pode não ter caminhos ótimos se você separa em L3 você diminui a complexidade vai ter uma eleição na matriz uma eleição na filial é mais fácil de controlar isso se você tiver um looping em L2 vai ser um looping em uma localidade só isso não vai se propagar para outra localidade eu acho que são coisas importantes de se lembrar aí na questão do L2 tranquilo então isso aí encerra a gente tem ainda três capítulos para fazer para a gente fechar essa questão de L2 e a gente tem depois uma bateria de laboratórios que a gente precisa fazer também para fixar esses conceitos aí beleza pessoal no meu são 11h52 vamos fazer o almoço então até as 13h meio dia do meio dia às 13h um pouquinho mais são 5 minutinhos a gente ganha eu já vou criar o link da aula da tarde que vai das 13h em diante das 13h às 18h todo mundo conseguiu ouvir bem o áudio estava ok o link não caiu está tudo tranquilo perfeito alto e claro perfeito então eu vou dar